Eu não preciso de conselho seu, Théo, se tem uma coisa no mundo, e uma pessoa no mundo de que eu não preciso de conselho, é você. Por que você acha que você foi a única que ficou lá em cima? Não, não, não. Por que você acha que só você ficou sentadinha lá em cima? Porque Deus sabe o que faz, lindinha. Ah, é, Deus sabe o que faz hoje, Théo, que vai ter uma iluminatória. Eu sei, só que acontece que eu tô ali quietinho na minha, vim botar minhas botas porque suou um alarme de eu buscar a ovelha, só isso. E ela tu arrumou mais um motivo pra brigar comigo, sendo que ontem ela me acordou quando eu tava dormindo e eu tinha que trabalhar cedo. Agora, se tu continua achando que tu tá certo, meu filho, desculpa, tá? Quando eu tô com a minha família, pode falar, essa discussão aqui não vai levar a lugar nenhum. E a ovelhinha lá pode precisar de alguma coisa. Eu vou lá, mas a pior coisa, sabe quando vai ser a pior coisa? Quando te cair a ficha que a tua própria família se envergonhou contido. É isso, filho da puta, viado, desgraçado. Você não coloca a minha família no meio, tá entendendo? Você não coloca! Você não coloca minha família no meio. Você não sabe, filha da puta. Você não sabe, me chama! Não, cara, não é menina. Vai, cara, não. Vai, mãe, cara. Deixa a lina, cara. Téu, é menino, Téu! Téu, vai lá, cara! Somos daqui, velho! Somos daqui, Téu! Acorda aí, Téu! Pelo amor de Deus, cara! Só um homem, cara! Que isso, cara? Deixa a mina, vai lá, vai lá, deixa! Você mesmo vai se ver com a minha coisa! Que só pena da ver de vergonha! Que só pena da ver de vergonha! Que só pena da vergonha! Amiga, não vale a pena, não! Não vale a pena! Que isso, perdeu muito, cara! Não vale a pena, não! Que só pena da vergonha! Que só pena da vergonha! Que só pena da vergonha! Loco! Virado! A torcinha de merda! Vai, cara! Então vai, cara! Deixa a zenda, cara! Pelo amor de Deus, cara! Vai lá fazer tua obrigação, cara! O maluco aí tá louco! Vai, cara! Vai, cara! Vamos tomar um chá! Vamos, vamos, vamos fazer um chá! Muito obrigado! Muito obrigado! Vai, cara! Vai, cara! Muito obrigado! Não, 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 não.